Cada vez que você me vê palhaço Você está dando acima de mim Mas eu não quero um desesperado O que eu mais quero é fugir Não me pergunta nada Minha vida, minha vida A sua e com sua esposa E agora me deixa em paz Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá se fuder Nunca serei o seu amor Você nem tem um bigode Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá se fuder Cada vez que você me vê palhaço Você está sempre reclamando Todas as suas palavras não me interessam E além são muito chatas Vai incomodar outra Com sua conversa bomba Não estou ao seu serviço E agora me deixa em paz Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá se fuder Nunca serei o seu amor Nunca serei o seu amor Você nem tem um bigode Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá pro inferno Não me perguntar Não me perguntar nada Não me perguntar nada Minha vida, minha vida Minha vida Com a sua e com sua esposa E agora me deixa em paz Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá se fuder Nunca serei o seu amor Você nem tem um bigode Quero que você, você vá pro inferno Quero que você, você vá se fuder